Sou cria do morro e me exalta a falar Sou favela mesmo e você nunca vai mudar Sai de réu ou vacilão, escute no que eu vou falar Se tua estrela não brilhou, não atrapalha a minha brilhar Quando eu passo me critica, seu canto me julga Não sabe de onde eu vim, não sabe da minha conta Graças a Deus não fui criado na sua mesma escola Onde o preconceito era bem-vindo na sala Então chega pra lá, então deixa eu passar Sou favela mesmo e você nunca vai mudar Então chega pra lá, então deixa eu passar Sou favela mesmo e você nunca vai mudar O recado já foi dado, então se liga ladrão Se tua vida anda bem, esquece a dos irmão Essa letra eu mesmo fiz pra tu gravar na memória Pode esplanar pra geral, que o FB tá de volta Pode esplanar pra geral, que o FB tá de volta Pode esplanar pra geral, que o FB tá de volta Então tá, então tá, então tá Então tá, então tá, então tá Sou cria do morro e me exalta a falar Sou favela mesmo e você nunca vai mudar Sai de ré ou vacilão, escute no que eu vou falar Se tua estrela não brilhou, não atrapalha a minha brilhar Quando eu passo me critica, seu canto me julga Não sabe de onde eu vim, não sabe da minha conduta Graças a Deus não fui criado nas suas mesmas escolas Onde o preconceito era bem-vindo na sala Então chega pra lá, então deixa eu passar Sou favela mesmo e você nunca vai mudar O recado já foi dado, então se liga ladrão Se tua vida anda bem, esquece a dos irmãos Essa letra eu mesmo fiz pra tu gravar na memória Pode esplanar pra geral, que o FB tá de volta Pode esplanar pra geral, que o FB tá de volta Pode esplanar pra geral, que o FB tá de volta Então tá, então tá, então tá Então tá, então tá, então tá DJ Ruizu é o fenômeno O terror dos modinhas Sou criado morro Sou criado morro E me exalta a falar Sou favela mesmo E você nunca vai mudar Sai de ré ou vacilão